Nesses eventos flopados, fracassados, o que mais Inácio faz é mentir para o povo. Cada palavra praticamente é uma mentira nova, só que as pessoas estão vendo ele cada vez mais alterado, alterado de todas as formas e fica uma situação complicadíssima. Tem que ter o melhor fotógrafo do mundo mesmo. Para tentar deturpar todas as imagens, mais um vexame, mais um vexame. Justamente no final de semana que o presidente Bolsonaro, agora há pouco, ele e a primeira-dama, Michele Bolsonaro, estão no Pará. Gente, gente, enquanto Bolsonaro levou naquelas milhões, Inácio tentando se esconder, fugindo de mais um vexame. Não está nada fácil para o alterado. Não está nada fácil para o alterado. Cada vez mais desesperador. Essas e outras. Muita informação aqui. A gente vai passar aqui nesse horário. Vai compartilhando esse vídeo. Tem um recado muito importante para vocês aqui. Vejam esse vídeo. Antes de começar, sim, meus amigos, agora é possível. É possível você trabalhar com o mercado digital, com as redes sociais. Para isso, você tem que ter uma pessoa certa que vai te ensinar, vai te auxiliar, vai pegar você pela mão e te mostrar os caminhos para você conseguir o sucesso. Porque, hoje em dia, é uma situação muito satisfatória poder trabalhar com as redes sociais. Muitas pessoas no mercado digital já estão, já ficaram realmente numa situação confortável. E você precisa ter acesso a esse conteúdo, se reciclar, muitas vezes sair da zona de conforto. Um dos melhores professores de finanças do Brasil, o nosso amigo Tiago Gomes. Eu quero que vocês assistam esse vídeo e a gente volta. Meus amigos, vocês que estão precisando trabalhar, entendo como a situação está difícil hoje no Brasil. Tenho uma grande oportunidade esperando por vocês. Muitas pessoas, eu estou colocando aqui, estão conseguindo ganhar em dólar, também em real, trabalhando no conforto de sua casa. Então, para você que quer aprender a trabalhar com o mercado digital, uma ótima oportunidade, tem uma aula gratuita esperando por vocês. Aqui logo abaixo, no link aqui logo abaixo, aqui no campo de descrição, para todo mundo ter esse método à disposição. Eu fiz, realmente o curso é maravilhoso. A minha esposa fez, está sendo muito bom para ela, faz alguns meses já e ela conseguiu um progresso incrível. Está sendo muito legal aqui para a nossa família e eu quero muito que seja legal para vocês também. Então, não perca essa oportunidade. Assistam a aula gratuita esperando aqui para vocês, para todo mundo ter acesso a essa nova forma de ganhar dinheiro, trabalhando com a internet e com o mercado digital. Imagina, você sendo um empreendedor, sendo dono do seu próprio negócio, dono do seu próprio nariz. Para isso, eu tenho certeza que você, meu amigo, minha amiga, vai gostar bastante. Então, entre em contrato aqui, que eu tenho certeza que, olha, a hora que vocês tiverem acesso à primeira aula, vocês vão ver que realmente pode fazer a diferença na vida de todo mundo. Trabalhar com a internet é uma das melhores coisas, é uma liberdade realmente muito grande. A hora que você pegar o jeito com o curso maravilhoso que vocês vão ter acesso, vocês vão vir aqui comentar comigo aqui novamente. É uma ótima alternativa, principalmente, meus amigos, se você está em busca de uma segunda fonte de renda. Logo, se transforme em primeira, tá? Vocês viram o resultado aqui. Essas pessoas estão rindo à toa, né? Depois de ter aprendido tudo isso aí com o nosso amigo Tiago Gomes. Link aqui logo abaixo. Vamos lá. Vamos lá. Começando, meus amigos, logo aqui no começo. Só pode estar alterado para falar uma borracha dessa, né? Vocês concordam comigo? Vai deixando aqui no campo dos comentários. Que ele pegou... Olha o nível. Que ele pegou o Brasil pior do que a Faixa de Gaza. Mais destruído que a Faixa de Gaza. Faixa de Gaza é aquele local que está tendo aquele conflito com Israel, onde os seus parceiros, o tal do Ham, vocês sabem muito bem, não podem pronunciar aqui, aquele grupo da Palestina, o PT da Palestina, fez toda aquela barbárie com os israelenses. E o presidente Bolsonaro deixou 51 bilhões de reais no caixa disponível para ele gastar no que ele quisesse. Óbvio que isso ele fez. Não durou nem dois meses os 51 bilhões que o presidente Bolsonaro deixou no caixa. Mas ele falando aqui que o Brasil estava pior do que a Faixa de Gaza. Gente, os Correios é prejuízo. Todos esses meses que ele vem desgovernando o Brasil. E no governo do presidente Bolsonaro era só lucro. Todas as estatais nas mãos de Bolsonaro e Paulo Guedes era lucro. Mas é óbvio, ele vai fazer isso, contar todo tipo de mentira para tentar enganar as pessoas. O que mais me dá nojo, mesmo nunca tendo gostado dele, mas me dá nojo vendo que esse sujeito que está ao lado de Inácio, por várias vezes foi governador aqui do estado de São Paulo, ele está aceitando todas essas barbaridades. Para vocês verem, a gente prova aqui como eles são sujos e eles se merecem. São sujos. Sempre esses dois foram rivais históricos. Só que vai vindo uma nova safra de políticos aí. O Tarcísio, óbvio que não iria comparecer no evento que esse sujeito estava fazendo campanha política para Boulos ontem, na Zona Leste de São Paulo. Foi o maior fiasco, foi o maior fracasso em todos os locais que ele vai. A gente mostra aqui. E ele não quis assinar, recusou assinar contrato porque o Tarcísio e o prefeito de São Paulo não estavam. Porque, óbvio, ele quer essas situações. Isso aí são pegadinhas. São pegadinhas para ele fazer todo tipo de merchan em cima do Tarcísio e do próprio Nunes também. Só que o Tarcísio não caiu nessa cilada. Falou assim, ah, rapá, vai procurar sua turma. Mas que eu vou lá em evento com você, você está maluco, só pode estar alterado para estar falando uns absurdos desses. E o Tarcísio deixou esse sujeito na mão. Saiu uma reportagem hoje, obviamente, de uma revista com grande credibilidade. Revista Oeste trouxeram que o casal Esbanjo já gastou R$ 26.800.000. Não. Não é com viagens. Com viagens o valor é muito maior. Só com as reformas e as compras de imóveis dentro do Palácio do Alvorada. Olha a lista aqui. A lista é um horror para quem realmente ama esse país e está vendo o que eles estão fazendo com a nossa nação. Um sofá reclinável de R$ 65.000. Cama de couro de grão natural R$ 42.000. Mesa de R$ 36.000. Três poltronas de R$ 29.000. O enxoval que é de se espantar. Enquanto a gente faz aquela maior sacrifício, comprar uma toalha de vez em quando, quando fica véia e tal. Os caras gastaram R$ 131.000 em toalha. Persiana R$ 202.000. Persiana e Cortina R$ 202.000. Mandaram trocar a pisa do Grange do Torto ali, um vinílico mais macio. Porque o Inácio queria um chão mais macio para ele pisar. R$ 156.000. Fora os outros milhares de gastos que os caras tiveram aqui na revista Oeste. Gastos sem fim. E pode ter que muitos desses móveis foram comprados sem licitação. Se você colocar na ponta do lápis, deve ter tido gastos muito maiores ali, daquele jeito petista de fazer compra. Um para a loja aqui, dois, três para mim. Um para a loja aqui, um, dois, três para mim. Porque foi feito tudo sem licitação. Eles inventaram aquela desculpa que o presidente Bolsonaro e a nossa primeira dama Michele tinham roubado os móveis do Palácio do Alvorada. E depois foi constatado que tudo isso não passava de uma mentira feita junto com a Globo para somente eles fazerem todo esse tipo de compras, esses luxos extremos. Eles utilizaram uma emissora, que a Globo não é 100% privada, o sinal é público. Uma emissora que é do povo brasileiro, o sinal é do povo brasileiro, para mentir para toda a sociedade. Ficaram meses falando que a Michele tinha roubado móveis do Palácio, estava lá e eles sabiam que lá estavam. Depois foi descoberto por um jornalista da Folha que os móveis lá estavam. Se o jornalista da Folha sabia, como eles não sabiam? Como? Ficaram calados, que foi descoberto ano passado, eles já tinham ciência, ficaram calados, não avisaram ninguém, depois o repórter da Folha conseguiu a notícia, soltou, aí eles não deram um pio sequer. São pessoas honestas? Não, não são. Mas o castigo vem a galope, essas pessoas fazem maldades demais. A situação está patética, patética. Olha aqui, Inácio, num evento desses dias agora, olha só. Olha o vexame, o fotógrafo que você, o mais bem pago. Você vê no começo, parece que tem uma multidão. Aqui são só jornalistas, a turma dele, a turma dele bancada por você. Olha a militância agora que vocês vão ver. Gente, vocês não estão vendo errado. É isso aqui, ó. Vocês estão observando o que eu estou mostrando aí pra vocês? Aqui, ó. Aqui. Dá pra contar nos dedos. Olha isso aqui, ó. Tava tudo comitiva, ministros, tudo. Ó. Tem que ser um fotógrafo muito dos bons mesmo. Porque esse é o apoio que ele tem aqui no Brasil. Como pode falar com um homem desse? Tem tudo aquilo lá, de apoio, que tentaram te convencer. A Globo, né? Meteu um William Bonner lá. O cara do jornalismo brasileiro. Vamos convencer. Essa massa de ignorantes aqui no Brasil. Tudo que eu falar aqui vai ser verdade. E o que eles falarem vai ser mentira. Vamos regular as redes. Pra gente conseguir passar todo tipo de mentira. E eles ficarem calados. Calados. Vocês estão vendo aqui. E tem outra imagem também. Aqui, ó. Aqui, ele sendo expulso de Minas. Literalmente. Olha aqui, ó. O povo indignado. Indignado. Cadê o presidente que ganhou? Cadê o público? Aí. Sumiu. Fugiu. Tomou doril. Não tem... Eu tinha que ter uma multidão aqui, ó. Cadê? Aí. Ações especiais. Olha lá. Tem o BOP, o GAT, o Resgate, a tropa de elite, Interpol. Cadê? Cadê o presidente que ganhou? As moscas. As moscas. Agora eu quero mostrar pra vocês. Hoje. Hoje. Ah, olha. Não tem ninguém com o Bolsonaro, hein? Olha... O que a esquerda faz? Eles pegam essa imagem e mostram. Olha, o Bolsonaro hoje no Pará não tinha ninguém. Vamos ver o vídeo aqui. Ó. Calma que tem mais. Olha lá. Olha a multidão atrás de Bolsonaro. É óbvio que eu trouxe muito mais imagens, né? Pra mostrar aqui realmente a diferença. Olha aqui. Terra de Hélder Barbalho. Mas quem vai ganhar lá vai ser o nosso querido delegado Hélder Mauro. Agora vejam essas imagens e comparem com essas aqui. Com essas aqui. Tem mais do presidente Bolsonaro. Né? A gente tem que mostrar várias. Porque esse povo, vocês sabem o jeito que eles são. É... Cheio de falar que é tudo fake news. É tudo fake news. Aí só no aeroporto a hora que Bolsonaro chegou, olha como tava. Só no aeroporto a hora que ele chegou. Eu nunca vi um aeroporto assim com chegada em Inácio em nenhum lugar. Mas como, gente? Explica isso. Explica. Explica. Que raio de apoio que esse homem tem. Só... Nem nos botecos, hein? Nem nos botecos. Que é o que ele ama tanto. É um mé. É um mé muito bem... Mézado. Né? Ele tem coragem de... Isso aqui é Bolsonaro chegando no aeroporto. Aqui, ó. Realmente muito legal, né? O presidente da multidão... É tido, né? O presidente Bolsonaro é tido como presidente do povo. Tem a música, a música, Capitão do Povo e tudo mais. Essas imagens agora de manhã. Agora pela manhã. Chacoalhando todo o Pará. Ah, falando nisso, ó. Beijo muito grande pro meu amigo Darzinho. Né? Daí. Amigo nosso aqui do canal. Amigo nosso. Com toda certeza deve estar muito feliz de estar vendo o presidente Bolsonaro lá no estado dele, né? Com essas milhares e milhares de pessoas. Aí fica a pergunta no ar que todo mundo faz. Todo mundo quer saber como pode esse homem levar tantas pessoas. Eles dizem que é o inelegível, né? É o inelegível. E esse que é o as, o popular, o bonzão. Boca aberta aí, ó. Passando esse... Ele dando tchau pro nada. Dando tchau pro nada. Uma vergonha deslavada. Deslavada. A verdade é que eles vão manter toda a narrativa mentirosa perversa pra tentar convencer o povo que ele é a sensação. Porque a situação dele, hoje, é igual a de Joe Biden nos Estados Unidos. Todo mundo tá vendo que ele não tem condições alguma de governar a maior nação do mundo, que é os Estados Unidos. Por isso que, graças a Deus, o Donald Trump vai vir, vai vir babando. E nasce o que se cuide. Esses dias ele foi querer se meter até com o vice-presidente da chapa de Trump. Levou uma lapada na lata. Eu até mostrei aqui no canal que o cara totalmente pinel. Vai querer mexer com... Achando que lá nos Estados Unidos é a mesma coisa da Argentina que ele fez aqui com o Milley. E falando em Milley, a coisa também não tá boa pra ele do lado de Milley lá. O Milley mandou na lata também. Não tem resposta nenhuma. O cara é comunista, ladrão, já foi preso. Por que que eu vou pedir desculpa? Vou pedir desculpa pra quê? Eu menti? O Milley falou na bucha. Eu menti? Não, não mentiu. Só falou verdades. E eu quero saber a opinião de vocês. Coloca aqui no campo de comentários. Muito importante saber. Fechou? Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. 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 Obrigado.